Salve, salve galera do canal Deuses do Cascalho, como vocês estão? 15 de novembro, galera, feriado aqui nacional, vou soltar esse vídeo pra vocês cedinho aqui, 8 da manhã. Pessoal, Bitcoin aqui agora 88.200, tá? Seguindo aqui a sua trajetória. Temos esse canal expandido, que vai servir aqui agora como referência, tá? Dá pra ter uma noção de onde o preço aqui pode segurar, então essa faixa aqui da média de nove períodos no 84 mil dólares pode sim servir aqui como um suporte, tá? Junto com essa linha do canal. Então 88.200 agora, se a gente baixar aqui o tempo pro 4 horas, também confirma essa análise aqui, né? Temos já aqui um 9.1 de venda, né? Engatilhado aqui, né? Já em execução, né? Venda aqui 9.1. E podemos segurar justamente nessa faixa aqui também da média de 55, tá? Aqui eu tô no gráfico de 4 horas, aqui por volta dos 83 mil, tá galera? Então vamos acompanhar a reação aí do Bitcoin, aproveitar pra jogar aqui também a dominância pra vocês, tá? A dominância do Bitcoin, tentando fazer topo aí na faixa aqui também do 61%, tá? Vamos ver se vai conseguir. A princípio deu uma recuperada aqui, a dominância ainda tá bem forte, tá pessoal? Então vamos ver, temos que acompanhar daqui pra frente. Galera, Doggy go to the moon! Listagem aí na Kraken, tá? Pra nossa querida Doggy. Deu uma pumpada forte aí, estávamos em live aí quando saiu essa notícia. E a Doggy continua nesse cenário aqui bem indefinido aqui por enquanto nesse triângulo, tá galera? Então, nesse momento o cenário ainda não foi alterado, né? Precisa aqui romper essa faixa, acredito, aqui do 48, tá? E consolidar esse rompimento aqui, né? Confirmar esse rompimento e aí sim ela começar a desenvolver aqui topos e fundos ascendentes. Galera, vamos chegar aí mostrando a nossa força aí, deixa já o like, bora esmagar esse like aqui. Vamos tentar bater 100 likes aí novamente nesse vídeo. Galera, peço a ajuda de vocês aí pra fortalecer com o canal. Quem não é inscrito ainda, bora se inscrever aí pra gente bater esses 1.600 inscritos. Vou pedir apoio mais uma vez aqui do DoggyArmy pra poder me ajudar a bater essa meta aí do vídeo. Quem tá acompanhando até aqui, galera, escreve aí Kraken. Escreve Kraken pra gente fazer essa referência aqui à listagem da Doggy, tá? Na Kraken. Então escreve aí, pessoal, quem tá acompanhando até agora aí o vídeo, escreve Kraken. Vamos acompanhar então o Bitcoin nesse processo corretivo, se ele vai chegar aqui perto dos 84 mil, tá, pessoal? Vou soltar o vídeo logo cedo pra vocês aí. E Solana, vou também acompanhar, vamos ver se a gente consegue fazer um possível teste aqui nessa faixa dos 195 dólares, 190 dólares. Vou encarar isso como uma baita oportunidade, tá, pessoal? Então essa é a vantagem da gente tá acompanhando dia após dia aqui as criptos, né? A gente sabe exatamente aqui esses movimentos onde o preço tende a respeitar, tá? Então entre 190 e 180 é uma faixa aqui ótima, tá, pra Solana tá segurando também. Passando rapidamente por Pendle, ela respeita muito bem aqui a média de 55 exponencial. Então vamos ver se faz um teste aqui em 457. Vou entender também como uma oportunidade, tá? Flock, tentando voltar também um pouco, vai encontrar suporte aqui no 19, tá? 21, 10% de queda, cabe aqui tranquilamente. Falando um pouquinho melhor da DOG, né, pessoal? Fez essa barra mais forte aqui e agora vem testar nessa parte superior da barra, né? Ainda não é perto dos 50%, ainda não deu aquele sinal mais claro que quer desenvolver. O candle dessa semana totalmente aqui é realmente indefinido, né, o candle dessa semana mostrando aqui um equilíbrio aqui nas forças, tá? Entre comprados e vendidos, estamos exatamente na meiuca aqui pra DOG, tá? Vamos acompanhar, pessoal, porque o Roonies pode funcionar aí como um beta aí do Bitcoin, né? E essa é a maior expectativa, pelo menos, então, qualquer sinal aqui da DOG querer subir, na minha visão, não vai ser um sinal falso, tá? Vai ser um sinal que DOG vai andar realmente, tá? Até pelo momento que nós estamos vivendo do ciclo aí. Popcat, bem tranquila, se voltar pra fazer um teste aqui em 1,34, vou encarar aqui como oportunidade também, tá? Movimento um pouco fora do comum, né, isso que ela fez aqui, a Popcat. Tô estranhando um pouco a forma como tá sendo essa subida, mas ela tá indo aí aos trancos e barrancos do jeito dela, tá indo bem também a Popcat aqui, tá? Sui, essa é muito forte, não tá dando chance aí, né, de correção. Uma ótima oportunidade se ela voltar pra 2,40, tá, pessoal? Não sei se consegue, dada a força aí que tá a Sui. Ethereum já corrigiu na média de 9, pode vir aqui pra 2,800, tá? Vou encarar como oportunidade também, mas entre a correção de Solana e Ethereum, eu prefiro a Solana por volta dos 190, 180 dólares, tá? Pepe, galera, Pepe aí foi pedido aí, análise bastante aí por conta da listagem aí na Robinhood e na Coinbase. Vou deixar esse estudo traçado pra vocês aqui, tá? Pra mim, oportunidade de ouro se a Pepe conseguir voltar aqui pra 16,80, tá, pessoal? 16,80 que eu acho que ela... que é justamente esse topinho anterior, tá? Então a gente sempre busca essas confluências, pessoal, essas zonas de convergência. Então vamos ver se a Pepe consegue voltar pra mais ou menos esse topo anterior aqui, tá? Vou encarar isso como uma oportunidade pra tá posicionando e buscar no mínimo esse topo histórico aqui da Pepe. Mas ela pode ir mais, tá? Se primeiro interesse aí dessas corretoras, já ligou aqui um alerta pra eu estar monitorando sempre que possível aí a Pepe, tá? Galera, vista por enquanto aí acontecendo aquilo que a gente comentou, né? Muito triste aí porque o varejão deve ter entrado aqui em cima. Houve uma troca ali de posição, né? Entre varejo e institucional. Galera que posicionou aqui embaixo, desovou na cabeça da galera aqui em cima, né? Mais uma vez a história se repete. Então convido vocês a se inscrever, galera, pra gente estar sempre nos blindando, tentando se proteger desse tipo de movimento, tá? De conter a ganância, de achar que perdeu oportunidade. E oportunidade tem a todo momento, tá, galera? Então vamos ficar atento com isso, tá? Se quiser tentar uma comprinha especulativa, aqui por volta dos 15 dólares, 12 dólares, talvez dê pra tentar alguma coisa numa agulhada bem rápida, tá? Mesmo assim tem que ser muito controlado aqui esse movimento. Galera, mais uma vez vou pedir aqui, reforçando, vamos deixar o like, galera. Galera, você que ficou aqui até agora, assistiu o vídeo, não vai sair sem deixar o like. Então, galera, vamos deixar o like aí. Esse mês tá sendo maravilhoso aí pro Bitcoin, mês de novembro. Então ajuda aqui o canal a crescer, tá? Agradecer a todo mundo que tá aí se inscrevendo, chegando aqui através dos vídeos, apoiando aí a transmissão, o exército de dog aí com essa listagem na Kraken. Espero que seja aí o início dessa arrancada aí pra dog, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês aí. Feriado, vamos ver se a gente consegue fazer uma live aí também. Já se inscreve no canal, tá, pra gente bater aí 1.600. E, galera, quem puder apoiar um pouco mais aí também, ó, clica aqui, direciona o celular pro QR Code e adquire aí também o e-book aí do projeto, tá, pra fortalecer a continuidade aí das lives também. Obrigado a todo mundo que tá apoiando, que tá gostando aí. E um ótimo feriado a todos. Vamos tentar fazer essa live aí, tá, pra destrinchar um pouco mais aí o que o mercado tá querendo fazer. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto aí. Forte abraço aí a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.